Como tem vindo a acontecer em anos anteriores, a Associação Etnográfica ao Boi do Povo organizou o jantar para a entrega dos respectivos prémios do Campeonato de Chegas de Bois de Raça Barrosã, que decorreu entre 9 de junho, feriado municipal, e o dia 13 de agosto, o dia da Feira do Prémio. Na data em que se conheceu, exatamente o vencedor do Torneio de Chegas de 2015. Para Nuno Duarte, o Presidente da Associação Etnográfica ao Boi do Povo acabou por ficar surpreendido com a prestação dos triantes. O Campeonato foi um Torneio de Chegas de Bois de Barudos, como todos sabemos, correu bem, correu bastante bem, pelo menos é o que o público diz. Tivemos 16 animais, alguns deles bois novos, a iniciar a sua carreira na Chegas de Bois, portaram-se lindamente, que era o que eu tinha medo, eram esses bois novos, até se portaram melhor do que os bois mais antigos, que já tinham uma famazinha e acabaram por perdê-la. Os bois novos portaram-se muito bem, foi um bom torneio, a gente aderiu, chegou a bater bastantes vezes palmas, portanto, claro, não correu tudo a 100%, houve algumas Chegas melhores, outras piores, mas no campo de geral faço um balanço muito positivo do torneio de Chegas de Bois. Em relação ao próximo ano, referiu... No próximo ano temos eleições agora em dezembro, vamos ver quem fica na direção, não é? Eu ainda vou falar também com o resto da direção, se querem continuar, se não querem, e não sabemos se vai haver mais uma lista, ou duas, ou três, não sabemos, não é? Mas se continuarmos é para continuar no mesmo ritmo, a tentar fazer melhor, sempre a tentar fazer melhor e tentar que tudo ocorra bem, como aquilo é nosso, seja que tudo corre bem, às vezes não corre tão bem como nós queremos, mas o nosso desejo é que corra bem agora, às vezes corre mais mal. Para os produtores de bovinos da raça Barrosé que participaram no campeonato, a opinião é unânime, ficaram todos satisfeitos como decorreu o torneio. As coisas correram às mil maravilhas, não podia ter corrido melhor, foi o bi, agora temos que voltar para o tri. As perspectivas dizem que vai começar em abril, os bois vão descaixar mais tempo, espero que sejam melhores chegas do que o que tem em si, tem todas as possibilidades, o boi é muito especial, é muito inteligente, sabe o que faz, ainda por cima está habituado a torrar ali naquele campo, não vai ser fácil ser derrotado. Não fui campeão, já fui campeão dois anos, mas isto não pode ser todos os anos o mesmo, tem que ser à volta, porque tenho visto que tem sido dois anos cada um, sempre, já há muito tempo, e agora vamos ver o próximo ano, a ver se vai ser o mesmo, se vai ser outro. Por norma lei, já tem sido dois cada um, agora este ano vamos ver, só se tiver algum azar, porque senão o mesmo que veio e o baio saiu o que veio, ficou em terceiro e quarto lugar, ficou em quarto lugar, em terceiro lugar, é o mesmo e vou meter o boi que é mais conhecido por pernas atadas, que é o boi mais valente que anda, acho que é o dos borrosões, não é? Que ainda não que entram no torneio, mas vou meter os dois e vamos ver o que se vai conseguir fazer. Houve boas lutas, liaram bem, acho que correram, tudo na forma mais ou menos bem. Tinha um boi, chegou à final, foi vice-campeão, correu bem. A segunda ou a terceira vez, já fui campeão uma vez, este ano fui vice-campeão e caiu bem. Correu bom, gostei muito da chegada dos bois e espero que para o ano corra melhor. Uma boi, gostei dele e surpreendeu-me, merecia ganhar, ele até foi o melhor boi do Conselho a lutar. Correram bem e acho que a tradição deve continuar e cumprir-se, cumprir-se. Uma boi chama-se Cabano, espero que o ano o traga outra vez aqui para surpreender o povo. Sobre o pedido feito por Orlando Alves para que o torneio em 2016 comece no dia 25 de Abril, antecipando assim o início do campeonato de Chegas de Bois de Raça Barrosã, todos os intervenientes veem com agrado esta alteração. Se nós continuarmos, vamos fazer a vontade, sim senhora, vamos começar o torneio de 25 de Abril. Teremos que falar sobre outros assuntos, porque o torneio começando em 25 de Abril, as bilheteiras não vão ser tão boas, não é? Teremos que falar sobre esses aspectos, mas penso que tudo se irá resolver e penso que é possível começar de 25 de Abril e é muito melhor para os animais, que é uma das questões que nós temos de ter respeito para os animais. Eles lutam com muito mais tempo de descanso, quer dizer, enquanto até que eles descansavam 3 semanas, 15 dias, agora vão poder descansar, se calhar um mês, um mês e meio, dois meses, não sei, temos que ver o calendário e ver os animais que há inscritos e ponderar todas essas situações, mas os animais de certeza vão ter mais tempo para lutar. Porque ouvi falar no Presidente, disse que ia começar o torneio mais cedo, que é em Abril. As vantagens são melhores, não é? Que dá mais tempo para os animais descansarem e para as lutas serem melhores. Ouvi falar que ia começar no 25 de Abril, acho que é melhor, porque os bois têm mais tempo para descansar e pode haver melhores chegas, ninguém deve ser enganado porque os bois já têm muito tempo para descansar, já torram bem, não é? E acho que está com boas expectativas. Vai haver, por ano vai haver melhores chegas do que tem havido. Os bois descansam mais tempo, vão descansarem um mês após as chegas, vai ser melhor para os animais. Nos oito anos anteriores descansaram pouco tempo, era por isso que às vezes torram menos tempo. Nuno Duarte realçou a homenagem feita ao fundador da Associação, agradecendo também o apoio que o município tem dado à Associação na defesa da raça barrosa. Fizemos a homenagem ao Sr. Fernando Barracão este ano, que era um dos meus objetivos e não iria embora da Associação sem fazer a homenagem ao Sr. Fernando Barracão, que é o sócio número um, era, é e será sempre o sócio número um, porque não irá haver outro sócio número um da Associação. Um grande impulsionador de chegas depois de Barrosos, um homem que nos mereceu sempre um respeito enorme e um homem que fez muito pela raça barrosa. Eu queria agradecer ao município, como já agradeci anteriormente, ao município pelo apoio que tem dado à Associação, pelo apoio que tem dado à raça barrosa, pelo apoio que tem dado ao torneio e basicamente é isto, tem-nos apoiado e temos que lhe agradecer profundamente. Jaime Ribeiro, já em período de escondos, fez a ronda final onde tivemos a oportunidade de ouvir alguns depoimentos sobre o torneio deste ano e as perspetivas para o próximo. Temos aqui conosco o Sr. Abel, o que é que lhe pareceu este campeonato das chegas dos dois? Foi de uma melhoria. Acha que o campeão mereceu ganhar? Mereceu, sim senhor. Foi bem entregue o primeiro lugar ou foi só mesmo por casualidade? Não, foi bem entregue, é dos melhores bois que anda aí. Então está de parabéns o homem de Medeiros. Está, o Medeiros está dos parabéns dos melhores. Temos aqui conosco o amigo Rui. É um bocadinho aqui o homem muito alto, mas vamos fazer os possíveis para o entrevistar. Achas que foi um torneio com qualidade? Foi um torneio bom, de bons bois, de boas chegas, e que o ano seja igual. Então na tua opinião mereceu a pena e valeu a pena as pessoas que foram bem as chegas dos bois? Mereceu. Pronto, e tu em que lugar ficou o teu boi? Caiu na primeira ronda. Azar, pode ser que para o ano tenhas mais sorte. Está bem Rui, parabéns. E até ao ano. Obrigado. Ora, temos aqui conosco o campeão, bicampeão, e há bocado falou que quer ser tricampeão. Achas que isso é possível? Claro que é possível. Vais continuar com o mesmo boi ou vais mudar? Claro. Portanto, para o ano é para ganhar o tri? Claro. Achas isso mesmo possível? Claro que é possível. Olha, da minha parte espero que isso seja verdade, porque tu mereces, e o boi também. Exatamente. Muito obrigado, foi um prazer. Temos aqui conosco o Sr. António de Begulhão. Achas que este torneio foi um torneio com qualidade? Foi mesmo com qualidade. Achas que um torneio com esta qualidade as pessoas aderem às chegas dos bois? Acho que sim, não tem pouco no aderir, o torneio correu bem, acho que ninguém ficou satiado com isso. Houve uma chega ou outra que às vezes foi mais fraca, mas isso é normal, entretanto... Claro, também se deve talvez ao cansaço dos bois e... Não sabe, se depois alguns só têm 15 dias para descansar... É um bocado... Estão um bocado massacrados, não podem torrar, mas se descansarem o mesmo, não é? Campeão, foi o campeão com qualidade ou foi mesmo... Foi campeão com qualidade, e ganhou o torneio já há dois anos, e normalmente é por dois anos que ganham o torneio. Agora, o terceiro ano, vamos ver. No teu caso, para o ano, é previsto para ganhar ou... É para ganhar, vou soltar o Pernas Atadas, que é o boi que anda aí na presença do povo, que é conhecido. Como se diz, anda na praça, o Pernas Atadas para o ano, é um candidato. É um candidato. Ora, pode perder à primeira, mas esperemos que não. Muito obrigado, António. Ora, temos aqui connosco o Sr. Moraes, também um homem com fé dos bons barrosos. O que é que achou deste campeonato? O campeonato foi bom, foi bom. Foi um torneio de boa qualidade, cheguei as muito boas, e ganharam os melhores, não é de facto, não é? Ganhou o campeão, já era campeão do ano anterior, acho que correu tudo bem. Para o ano, achas que vai ser o mesmo boi campeão? Não sei, já não digo o mesmo, não sei os bois que vão aparecer. Estava ali a falar o António no boi dos pés atados, achas que tem qualidade para... Tem qualidade e é grande e é capaz de ser um candidato à vitória. Temos aqui connosco o Sr. Doutor Beternário Nunes Justo, o que é que achou deste campeonato das cegas dos bois? Foi um campeonato extremamente interessante, acho que foram muito bons touros que lidaram, acho que o vencedor é um justo vencedor e espero que para o ano continue da mesma maneira. No que respeita ao seu trabalho, acha que está tudo dentro dos parâmetros legais, tudo para andarmos com um campeonato para a frente? Este ano esteve tudo legal, para o ano, eventualmente, vamos ter que obedecer a novas regras, mas julgo que vai funcionar tudo bem. Portanto, esteve tudo... Estamos prontos para trabalhar. Muito obrigado. Temos aqui connosco o Sr. Silvestre Almorais, o que é que achou deste campeonato das cegas dos bois? Achei bem, muito bem. Foi um campeonato com qualidade? Foi, senhora. E no teu caso, o teu boi portou-se bem ou portou-se mal? Mal, um pouco de mal. O meu derrotado é a primeira, mas com o amigo. Pode ser que para o ano tenhas mais sorte? Pode ser que sim. Muito obrigado. Temos aqui connosco o Sr. José Lopes. O que é que achou deste torneio das cegas dos bois? Foi um bom torneio. Foram boas cegas. Só foi pena ter perdido logo nos quartos de sinal. Para o ano, vais continuar com o mesmo boi ou vais mudar de boi? O boi não, com o mesmo boi já está no matadouro. Mas vou comprar um boi em condições. Para ficares campeão ou para andares nos lugares de baixo? Para comprar, tem que comprar para ser campeão, para andar nos lugares de baixo acho que não vale muito a pena. Achas que vais ter qualidade para derrotar o de Medeiros? Não sei, não é fácil. Ele tem um boi-boo, mas vamos ver. Para o ano. O Curácio, há bocado, estava-me a dizer que vais gastar o dinheiro e comprar um rascalho. Não achas que era melhor comprar o boi campeão do que comprar um boizinho de qualquer? Também pode acontecer isso, mas a Siloma depois também ficava desarmada e eu também quero que o rapaz também tenha um veículo de sangem em casa. Muito obrigado e até para o ano. Temos aqui connosco o Sr. Manoel e o Sr. Manoel e o que é que achou deste campeonato das cegas dos bois? Isto é boa. O Sr. Boi, para o ano, vai continuar campeão ou acha que vai ficar por aqui? Vamos a ver. Só ao fim é que se poderá falar. É que estava ali um amigo seu, o Zezinho, disse que vai comprar um boi para derrotar. Acha que isso é possível? Pode ser. É que no estado ganhei tudo e ainda nunca nasceu. Portanto, para o ano vamos ter outra vez o mesmo boi para ver se ganha o tricampeonato. Vamos ver, vamos tentar. Sr. Manoel, muito obrigado e para o ano espero que torne de ser campeão. Espera-se 2016 com ansiedade na expectativa de que possamos assistir a mais um campeonato de chegas de bois de raça barrosã com o nível de espetacularidade que tem vindo a acontecer nestas últimas edições com espetáculos únicos no que diz respeito ao desporto rei dos barrosões. Daqui do pote é tudo. Espero que para o ano torne-nos cá a encontrar todos. Correu tudo bem. Foi um campeonato espetacular. Está toda a gente de parabéns e para o ano espero que ainda seja melhor. Obrigado a todos. Ora, já entrou na arena o boi campeão do ano passado e que este ano vai disputar agora a final e com certeza quer ser novamente campeão. É o do Horácio dos Santos de Madeiros. Estamos à espera que entre o do Jorge Miguel Fernandes do Amial de Salve. Salto é uma vila sem ser conselho aqui do Conselho de Montalegre que tem praticamente a única parte que tem salgado Barrosão. O resto foi extinto quase nas outras aldeias o que é de lamentar. E portanto dos 12 bois das chegas aqui do campeonato de Barrosões 8 eram de Salto. Já vem o outro portanto do Jorge Miguel Fernandes do Amial Salto que neste momento entrou na arena e vamos saber qual será o campeão de 2015 dos bois Barrosões será o do Horácio dos Santos que já foi ano passado ou será o do Jorge Miguel Fernandes eles são dois bois do mesmo estilo dois bois sensivelmente com o mesmo peso para chegar aqui já venceram todos os adversários que lhe apareceram pela frente e portanto todas as condições para ser uma boa chega tem boa galha o boi do Jorge do Jorge Fernandes tem melhor galha do que o do Horácio mas isso às vezes não é tudo eles estão como se diz aqui estão a encartar estão-se a medir um ao outro eles não estão com medo porque esses dois bois ainda não perderam este ano portanto ainda não sabem o que é perder é difícil por ele aí está começaram agora outro entrou bem mas o o o o o outro boi está a entrar bem a luta vai ser feroz muito bem estão a dignificar a sua presença na final mas o outro o boi do Horácio dos Santos que já foi vencido ano passado é um boi extremamente violento mas o outro entrou bem será que este ano vai haver novo campeão? eles já se temeram um ao outro a entrada foi um bocado violenta o outro boi o boi do Horácio dos Santos que já foi campeão ano passado é um boi extremamente agressivo mas este ano vai ter que lutar bastante se quer ser novamente campeão a situação neste momento está difícil para qualquer um dos bois eles estão a pedir um bocado de descanso os bois estão a pedir um bocado de descanso quando param e escavam é sinal que querem descansar um bocado o boi do Madeiros do Horácio é um boi extremamente agressivo o outro tem melhor galha mas ele é um boi extremamente agressivo é um boi extremamente agressivo o outro vamos ter campeão dentro de breves instantes vamos ter campeão dentro de breves instantes aí está o campeão tudo leva a crer será o do Horácio dos Santos já foi ano passado é um boi extremamente agressivo e o outro está se a preparar para fugir já há campeão como estava previsto já há campeão o do Horácio dos Santos é o novamente campeão nacional já foi ano passado e volta a ser este ano parabéns ao Horácio dos Santos por apresentar dois anos seguidos aqui um campeão este boi podia ter feito um bocado mais ainda lhe ofereceu um bocado de resistência mas podia ter feito muito mais e assim acaba em 2015 mais um ano da Chega dos Bois novamente com muita gente hoje veio muita gente para assistir à Chega e portanto despedimos-nos até o ano isto é referente à Chega dos Bois por razões porque todos os sábados e domingos durante o mês de agosto haverá também Chega dos Bois noutros campos a todos muito obrigado e obrigado a esta magnífica digamos assistência que hoje veio aqui ver qual era o campeão nacional de Chega dos Bois de Barroso a todos muito obrigado